O exercício diz-nos, dado uma função g de x igual à tangente de x menos 3π sobre 2 mais 6, determina a sua função inversa. E querem que a resposta se escreva aqui. Perguntam-nos também qual é o domínio da função inversa, o domínio de g menos 1 de x. Copiei o enunciado para o meu bloco de notas, onde já posso escrever e resolver o exercício. Então, vamos descobrir qual é a função inversa de g de x. Isto é g de x. Então, a função inversa de g de x, essencialmente, vou só identificar primeiro isto aqui. Isto é g de x. g de x igual à tangente de x menos 3π sobre 2 mais 6. E para determinar a função inversa de g de x, posso mudar, posso substituir este x pela função inversa de g de x e substituir g de x por x. E depois resolver em ordem à função inversa de g de x. Então, vamos ver. Podemos escrever que x é igual à tangente de q? Da função inversa de g. Função inversa de g de x. menos 3π sobre 2, mais 6. E agora, vamos resolver em ordem à função inversa de g de x. Encorajo-vos a colocarem o vídeo em pausa para tentarem resolver sozinhos. Vamos começar por subtrair 6 em ambos os lados, para nos livrarmos deste 6. Ficamos com x menos 6 é igual à tangente da inversa de g de x, menos 3π sobre 2. Vamos fazer a tangente inversa em ambos os lados da equação, ou seja, tangente menos 1. Então, no lado esquerdo, é a tangente menos 1 de x menos 6. E no lado direito fica a tangente menos 1 da tangente que, se usarmos a restrição que o domínio nos impõe, o seu intervalo de valores, e já vamos falar disso, a tangente menos 1 disto vai ser apenas o que está dentro deste parênteses. Dentro do intervalo de valores corretos para o domínio, a tangente menos 1 da tangente de alguma coisa, por exemplo, θ, é apenas igual a θ. Mais uma vez, será assim se tivermos uma restrição no domínio, se tivermos uma restrição correta nos valores possíveis de θ. Vamos assumir que é o caso, então, a tangente menos 1 da tangente disto vai ser só isto que está aqui. Vai ser só isto. Vai ser g menos 1 de x menos 3π sobre 2. Agora, estamos na reta final para resolver em ordem a função inversa de g de x. Podemos adicionar 3π sobre 2 em ambos os lados e já está. Ficamos com, vou só trocar os lados, ficamos com a função inversa de g de x é igual a tangente menos 1 de x menos 6. E ao adicionar 3π sobre 2 em ambos os lados, este lado agora está neste lado, então, mais 3π sobre 2. Mais 3π sobre 2. E agora vamos escrever isto na resposta, a ver se me consigo lembrar de toda a expressão, porque vou mudar para o ecrã com o exercício na Khan Academy. Então, tangente menos 1 de x menos 6 mais 3π sobre 2. Vou escrever isso. Vou escrever isso. Então, a inversa de g de x vai ser tangente menos 1, podemos escrever assim, tangente menos 1 de x menos 6. A tangente menos 1, que também se pode chamar arco tangente, como aqui indica, arco tangente de x menos 6, mais 3π sobre 2. Agora, temos de pensar acerca do domínio da função inversa de g de x. Qual é o domínio da inversa de g de x? Vamos pensar nisto um pouco mais. O domínio da inversa de g de x, vamos pensar no que é que esta tangente está a fazer. A função tangente, se imaginarmos um círculo trigonométrico, se imaginarmos um círculo trigonométrico, isto é um círculo trigonométrico, uma circunferência de raio 1, isto aqui é o eixo dos x e isto é o eixo dos y. Se tivermos um ângulo θ, se tivermos um ângulo θ qualquer aqui, a tangente de θ é o declive desta semirreta que corresponde a este lado do ângulo. O ângulo é formado por esta semirreta e esta semirreta ao longo do eixo positivo do x. A tangente de θ é este declive aqui, é este declive. E podemos obter a tangente de qualquer θ, exceto em alguns casos. Podemos encontrar a tangente disto, porque podemos calcular o declive, podemos calcular este declive, este, também podemos calcular este declive. Mas onde é que não podemos calcular o declive? É quando a semirreta, o lado do ângulo, está totalmente na vertical, para cima ou para baixo. Estes são os casos em que não podemos encontrar os declives. São os declives quando, podemos dizer assim, quando estão a aproximar-se de mais ou menos infinito, em relação a y. Então, o domínio da tangente, o domínio da tangente, o domínio é essencialmente todos os números reais, exceto os múltiplos de π sobre, não, podemos antes dizer π sobre 2 mais múltiplos de π. Então, exceto π sobre 2 mais múltiplos de π, em que k pode ser um número inteiro qualquer. Também podemos estar a subtrair π, porque se tivermos π sobre 2, se adicionarmos π, vamos aqui para baixo. Se adicionarmos outro π, vamos parar aqui em cima. Se subtrairmos π, vamos aqui para baixo, subtraio outro π, e vamos para aqui. Então, este é o domínio. Mas, dado este domínio, podemos ter qualquer número real como contradomínio. O contradomínio, o contradomínio são todos os números reais, porque podemos ter um declive qualquer. Podemos aumentar o θ, se quisermos um declive muito elevado, diminuir o θ, se quisermos um declive bastante negativo. Na verdade, podemos ir para qualquer lado. Mas, quando estamos a falar da tangente menos 1, agora estivemos a falar da tangente, mas, quando estamos a falar da inversa da tangente, de tangente menos 1, por convenção, estamos a fazer a inversa da tangente, de modo que não tenhamos correspondência entre múltiplos elementos do domínio, com a mesma imagem. Porque, por exemplo, este ângulo θ aqui tem o mesmo declive do que este ângulo aqui. Se tivermos dois θ com correspondência à mesma tangente, se não restringirmos o nosso domínio, de modo a que tenhamos apenas um deles, não é possível fazer a função inversa. Então, a convenção é que, para fazer a função inversa da tangente, tangente menos 1, restringimos o seu domínio, restringimos o domínio ao intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2, para que seja possível construir a inversa da tangente. A inversa da tangente, podemos inserir qualquer número real. O domínio da inversa da tangente, domínio... Isto é só uma convenção. É possível restringir o domínio da tangente desde que, para qualquer θ, ou melhor, vamos antes dizer assim, existe apenas um θ neste domínio que tem de imagem um único elemento neste contradomínio. Mas a convenção é A inversa da tangente pode... O domínio da tangente está entre menos π sobre 2 e π sobre 2. O domínio da inversa da tangente também são todos números reais, mas o contradomínio está bem definido. O seu contradomínio, por convenção, vai ser entre menos π sobre 2 e π sobre 2, sem os incluir. Vamos voltar à nossa questão original aqui. Qual é o domínio da inversa de g de x? Vamos olhar para o nosso domínio da inversa de g de x. A inversa de g de x tem domínio de... Posso colocar qualquer número real aqui. Qualquer número real. E depois, o que é que nos surge? Qualquer número entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Mas não nos estão a pedir o contradomínio da inversa de g de x. Seria até uma questão mais interessante. Mas estão a perguntar qual é o domínio da inversa de g de x. E sabemos que posso colocar qualquer número real aqui para x. Vamos colocar isso na resposta. O domínio da inversa de g de x é menos infinito até infinito. Vamos verificar que temos a resposta certa. E acertamos. Agora, só por diversão, porque estou curiosa, qual será o contradomínio da inversa de g de x? O contradomínio disto vai ser entre menos π sobre 2 até π sobre 2. Isto em relação a esta parte. E depois vamos adicionar 3π sobre 2 a estes valores. O contradomínio da função completa, o contradomínio disto, vai ser... O limite inferior temos de adicionar 3π sobre 2 a isto. Vai ser 2π sobre 2, porque vem de 3π sobre 2 menos π sobre 2. Vai ser 2π sobre 2, que é só π. Só π. Até... Até 3π sobre 2 mais π sobre 2. Vai ser 4π sobre 2, ou seja, 2π. 2π. O contradomínio da inversa de g de x é de π a 2π e é um intervalo aberto. Não inclui os valores extremos, mas no seu domínio podemos atribuir qualquer valor de x e a função estará bem definida.